Olá pessoal, tudo bom? Vamos com mais um passo a passo. De acordo com a pesquisa que eu fiz com os meus inscritos no YouTube, o vaso ficou em primeiro lugar. E a peça que eu vou estar apresentando esta semana para vocês já tem esse passo a passo no meu canal, mas ele está dividido em dois vídeos. E eu resolvi trazer ele em um vídeo só, um vídeo mais detalhado, mais curto, para que você possa pegar todos os detalhes e poder estar fazendo aí de qualquer tamanho. Tá bom? Em qualquer modelo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, onde você estiver. E se você é a primeira vez que está assistindo este vídeo, lembra, se inscreva no meu canal e confira outros passo a passo que eu tenho lá com materiais recicláveis, principalmente com jornal. A todos vocês, meu, muito obrigado e um ótimo passo a passo. Vamos começar com os canudos. Você vai cortar uma tira de jornal com 12 de largura. Aqui eu estou utilizando este ferrinho aqui, ele tem a mesma medida da agulha de tricô número 3. 3, tá? Você vai enrolar na agulha de tricô número 3 para ficar aí um canudinho mais reforçado. Estou utilizando aqui este vaso de flor para estar fazendo aqui já o corpo do vaso. Depois que você vai pegar um papelão, você vai cortar a mesma medida aqui do fundo, ó. Aí depois, você vem com uma... pode medir aqui com a régua mesmo. A distância de um canudo para o outro, eu vou deixar aqui de um centímetro e meio, tá? Vou primeiro marcar aqui, aí depois eu vou marcar um centímetro e meio. Assim eu vou fazendo todas as marcações aqui de um centímetro e meio, a distância de um canudo para o outro. Se você quiser fazer até dois, pode. Olha aqui, está todo marcado. Aqui deu 33, vai vir 33 canudos aqui. Tem que dar número ímpar, porque nós vamos fazer a trama simples. A trama simples, ela exige aí que seja números ímpares dos canudos pilares. Depois de todas as marcações, você vai pegar o canudo que você fez aqui. Você tem que fazer 33 para ser os pilares. Você vai utilizar a chave de fedor ou palito de churrasco ou até a ponta de uma agulha de tricô, tá? Você pode... Vem com a chave, dá mais uma abertura ali para passar mais fácil. Passa um pouquinho de cola aqui na ponta do canudo. E vai encaixando todos os canudos nas marcações que você fez aqui. Pronto, pessoal. Canudos fixados. Próximo passo, vou pegar o molde. Vou colocar em cima do papelão aqui do fundo. E vou prender ele com um elástico, tá? Pode ser um barbante, aquilo que você tiver que possa estar prendendo aqui o fundo no molde que nós vamos usar para tramar. Próximo passo, vou fazer um acabamento nessa peça. Eu mantenho os pilares na mesma posição. Eu vou escolher um canudo. No caso, vou escolher esse aqui. Eu venho com ele aqui, ó. Aqui. Passo por trás desse daqui que está na frente. Aí eu faço a volta e coloco ele no lugar desse daqui. Aí eu vou fazendo o mesmo procedimento com os outros aqui, ó. Sempre assim, ó. Já estou quase finalizando aqui, chegando onde eu comecei. Faltam dois. Agora, esse canudo aqui, ele vai tomar, vai ficar nessa posição que é o lugar desse daqui. O que eu faço aqui para fazer o arremate? Eu dou uma afastada nesse daqui. Ela afasta ele um pouquinho. Pego o canudo, passo por baixo. E faço isso aqui, ó. E volta, manter todas as posições. Agora, vamos fazer a trama, começar a tramar. Você vai pegar um canudo. Você vai... Colocar ele por baixo de um. Já assim, não precisa nem prender ele. Ó, por baixo de um. E vai ficar por cima do outro. Então, aqui você começa a trama simples. Está por cima. O próximo vai ser por baixo. E vai seguindo a trama sempre por baixo. Por cima. Essa não muda. Você vai fazendo isso aqui. Até você chegar... Aqui, que vai ser o limite, né? Do corpo do vaso. Pessoal. A observação é importante Eu comecei aqui, a minha trama Então o importante é que você marque onde você começou Pode marcar aqui com a canetinha Marque onde você começou Porque o ideal é terminar sempre a trama Onde que você começou No mesmo canudo Então eu comecei nesse canudo A minha trama tem que finalizar aqui Para controlar a altura Para não dar um lado Ficar com uma volta a mais do que o outro lado Finalizando aqui a trama Já no corpo inteiro aqui do molde Eu comecei a minha trama aqui Então eu vou encerrar ela aqui Nesse último canudo aqui Passo Pronto, aqui Eu já paro de tramar aqui Próximo passo eu vou retirar agora Os elásticos aqui Soltar o molde da peça Porque a partir de agora Nós vamos tramar a mão livre Agora nós vamos começar a formar o bojo Do vaso Mas antes Nós vamos fazer uma volta só com a trama cruzada Para quê? Para prender os canudos E facilitar o início aí da formação do bojo Você vai pegar um outro canudo Você vai encaixar ele aqui Passar por debaixo desse canudo que você estava tramando Aí você vai dar uma volta Vai cruzar as pontas E vai começar a fazer a trama cruzada O que que é? É cruzando os canudos que você trança Esse aqui E acrescentando os pilares entre eles Para ir amarrando Prontinho Cheguei aqui onde eu comecei Agora Eu vou Simplesmente pegar uma dessas pontas aqui Qualquer uma dessas aqui Eu vou Diminuir o tamanho Ela vai ficar escondida aqui Agora eu aconselho você Conforme vai tramando Já passa cola aqui nos canudos Uns risquinhos de cola Dá uma espalhadinha E vai fazer o que? Aí conforme você vai tramando Você vai já jogando Esse canudo para o interior A cola vai ajudar a manter a posição Porque conforme você vai tramando Ele vai fechando A tendência É que ele vai ficando Vai abrindo aqui Vai fazendo isso Então a cola Logo nas primeiras voltas Já vai ajudar a manter O formato Do bojo Aí vai arredondando Cada vez mais Tramando Joga aqui para dentro Vou passando E posicionando ele Já para ele ir formando aqui Pronto Já cheguei no limite aqui Pode perceber Quanto mais você vai tramando O que acontece? Os canudos Eles vão ficando mais próximos E você aí vai ter uma dificuldade Para estar tramando Tá? Tanto para estar usando um molde Que caiba dentro aí Do espaço que sobrou aqui Você vai encaixar o molde aqui Pode ser um cone Igual a esse daqui Ou pode ser um próprio vaso de violeta também Ou se não Você já pode começar a subir A mão livre também Tá? Aí para subir É o mesmo procedimento aqui Em vez de você Em vez de você For Tramando Direcionando os canudos Para o centro do vaso Você vai mantendo eles retos Conforme você vai tramando Já vai posicionando eles Para eles ficarem em pé Eles vão ficar assim Aí você já vai subindo aqui Seguindo aqui O mesmo diâmetro Que foi formado aqui Aqui a altura Do pescoço do meu vaso Vai ser essa Você pode fazer Tanto maior ou menor E fica até o critério Agora nós vamos fazer A boca do vaso É simples de fazer Não tem segredo também Você vai continuar tramando A única diferença Pessoal Que em vez de você Seguir reto Você vai começar a tramar Posicionando os canudos Para fora Para fora do vaso Aí você começa A tramar aqui Mas sempre já fazendo isso Com o canudo Para ele já ficar Em uma posição mais aberta Para ele ir abrindo Se você quiser Pode passar cola também Pessoal aqui Pronto aqui Já a boca do vaso Não vou deixar ele muito inclinado Pouca inclinação Agora aqui É o canudo que eu estava tramando O que eu vou fazer com ele Eu vou esconder Esse canudo aqui Eu posso estar Eu termino aqui Aí eu posso pegar Com a ajuda De uma De uma chave de fenda Ou Um canudo Eu posso Eu pego ele aqui Eu passo ele por dentro Vou secar Para secar cola Eu venho e corto Esse excesso de ponta aqui Agora O acabamento final do vaso Aqui Vamos trabalhar em duas etapas Você vai escolher qualquer ponta Aí eu vou pegar Vai ser É o mesmo trabalho Que eu fiz aqui Vai ter uma diferença aqui Vou pegar Essa ponta aqui Vou passar por trás Do canudo da frente E jogo ele aqui Deixo ele para baixo O outro ficou para cima Esse ficou para cima Agora ele vai ficar para baixo Vou repetir no processo Sempre pegando essa ponta Olha aqui Como é que vai ficando Já estou no último aqui O último eu venho e faço aqui Esse daqui Que no caso seria o último Como que eu vou fazer o arremate Vou pegar essa ponta aqui A primeira que eu trabalhei Vou dar uma afastadinha nela Eu venho com essa ponta Passo por trás dela Encaixo aqui Nessa abertura aqui Isso aqui O acabamento Tem mais um aqui para fazer Mais no caso Mais dois No caso Tem esse mais um Outro para fazer o arremate Vou pegar a ponta daqui Vou pegar essa ponta Vou pegar essa ponta A ponta da frente Vou dar uma afastadinha Venho com ela aqui E encaixo ela aqui E eu vou voltando Vou voltando as pontas Para o interior do vaso Novamente Fazendo isso Olha aqui pessoal Como é que vai ficar No primeiro momento aqui Falta o último canudo Para me colocar Eu preciso Colocar ele também Aqui no interior do vaso Essa ponta aqui Foi a primeira que eu fiz Então eu vou afastar ela aqui Pego o canudo aqui O canudo que está por trás O último E vou nessa abertura aqui E passo ela para cá Passa ela aqui Ele vai vir para o interior Aí depois eu pego Esse canudo que eu tinha puxado E acerto ele novamente Agora para finalizar Eu vou pegar A mesma coisa também Vou pegar um canudo Esse aqui é o da frente Agora eu passo por trás Do da frente E jogo bem para o interior do vaso Vai ficar assim Pego o canudo da frente Pego o de trás Dobro por cima dele Jogo para o interior do vaso Quase finalizando Falta só esse aqui Eu vou dobrar O canudo também Por cima dele Pronto Agora aqui O arremate A mesma coisa Que nós fizemos Aqui embaixo E aqui Você vai pegar O primeiro canudo Que você trabalhou Que foi esse Vai dar uma afastadinha nele Vai pegar Essa ponta aqui Que é a última Vai colocar Joga para dentro Do interior do vaso Vem aqui Essa ponta aqui Eu ergui Eu pego ela E puxo Para vocês verem melhor Eu vou Diminuir aqui Para começar as pontas aqui Agora eu venho com a cola Eu passo cola aqui Agora eu vou deixar secar bem Aqui essa cola Para depois eu vir aqui E eliminar Essas pontas aqui Que estão sobrando Olha as pontas Totalmente secas Agora nós vamos eliminar Eu dou duas dicas Para você estar usando Ou o estilete Aí você corta bem Rente aqui Você vem com alicatinho De fazer unha Desses de cortar A unha do pé Não tem manicurios As mulherada Tudo tem E você pode Estar cortando Aqui E você vai ver o betume já está seco deixei 30 minutos secando agora vamos tirar o excesso eu venho com um pano aqui eu estou usando como solvente água-raiz porque o meu betume é a base de solvente só um pouco aí vem passando de leve seguindo o sentido das tramas e com um pano seco já passo também olha eu tirei o excesso já passei o verniz né se você quiser pode deixar assim mesmo que já está limpo dessa forma aqui né mas se você quiser destacar o a trama que o acabamento tanto aqui na boca do vaso como aqui eu sempre gosto de estar passando um dourado né bem de leve só para dar uma destacada e nos acabamentos e aí fica mais visível que foi feito no vaso o pessoal peça pronta finalizada se você gostou desse seu like compartilhe nas suas redes sociais isso é muito importante me ajuda bastante um compartilhamento com likes né com comentários isso tá e se você tá assistindo primeira vez esse vídeo se inscreva no meu canal a todos vocês meu muito obrigado e até um próximo passo a passo